Oi pessoal, voltamos aqui para continuar falando da Copa do Mundo. No primeiro vídeo a gente contou como se deu a origem da Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo, e muito mais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa primeira parte. Hoje vamos falar de todos os campeões da Copa do Mundo de 1930, até a última Copa de 2018. Então vai chegando aí galera não esqueça de se inscrever no canal. De deixar seu like, e compartilhar esse vídeo. E antes de começar tenho um recadinho para vocês. Galera tenho aqui uma novidade para vocês. Vocês querem aprender a secar em 30 dias? Pois eu trago para vocês, o Receitas para Secar em 30 Dias. Ele já ajuda mais de 75 mil pessoas em 7 países nos últimos 2 anos que precisavam reduzir drasticamente suas gorduras corporais, e nada melhor do que em poucos dias. Lá vocês vão aprende a reeducação com receitas Aprenda a Comer Saudável. Receitas rápidas e práticas. Acelere o metabolismo. Desintoxique o organismos. Livre-se da gordura que te incomoda. Mais de 100 receitas para detonar calorias todos os dias. O programa é a base de que alimentos simples que você tem em casa, são muitas receitas como, sucos detox para desintoxicar, sopas milagrosas, shakes funcionais, cardápios fit, e muito mais. Então o que vocês estão esperando? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E venha conhecer as as receitas milagrosas para secar em 30 dias. E vamos para o vídeo. A primeira Copa do Mundo aconteceu no ano de 1930, e foi sediada no Uruguai. A competição foi disputada entre 13 a 30 de julho, e teve 13 participantes, sendo 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte. Todas as partidas foram disputadas na capital uruguaia Montevidéu, nos estádios Centenário, Grand Park Central e Pocitos. Em quarto lugar Iugoslávia. Em terceiro lugar Estados Unidos. Em segundo lugar Argentina. E o campeão uruguai ganhando na final contra a Argentina de 4 a 2. A Copa de 1934, aconteceu na Itália, a Copa começou no dia 27 de maio, e foi até o dia 10 de junho. Esta Copa do Mundo foi a primeira a qual as equipes tiveram de se classificar para participar. 16 seleções participaram da Copa. Em quarto lugar ficou Áustria. Já em terceiro lugar Alemanha. Em segundo lugar Tecoslováquia. Que campeão do torneio foi a Itália, ganhando a Tecoslováquia no placar de 2 a 1. A Copa de 1938 foi sediada na França. Uma curiosidade desta Copa do Mundo é que todas as 15 seleções que participaram foram agraciadas com um troféu chamado Biscuitinife Falconetti. Aqui o Brasil ganhou está exposto no Museu do Futebol, na zona oeste do Rio de Janeiro. Três países se candidataram para ser a sede da Copa, Alemanha, Argentina e França. A Alemanha, que organizava os Jogos Olímpicos de Verão de 1936, tinha interesse por mais um evento para a propaganda do nazismo de Adolf Hitler. Mas quem acabou conseguindo foi a França. Em quarto lugar ficou a Suécia. Em terceiro lugar ficou o Brasil. Em segundo lugar ficou a Hungria. E campeão do torneio mais uma vez foi Itália. As Copas de 1942 e 1946 não aconteceram por causa da Segunda Guerra Mundial. O torneio só ia voltar a acontecer, depois de oito anos depois. Já em 1950 depois da Segunda Guerra Mundial a Copa do Mundo foi realizada no Brasil. Foi a quarta edição deste evento esportivo. Anfitrião da competição pela primeira vez. Com seis cidades sede, a Copa do Mundo começou a ser disputado no dia 24 de junho e terminou em 16 de julho, tendo partidas realizadas em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. A Copa de 1950 teve 13 participantes disputando o maior troféu do mundo. Em quarto lugar Espanha. Em terceiro lugar Suécia. Já em segundo lugar Brasil. E o campeão da Copa daquele ano foi o Uruguai, ganhando do Brasil no placar de 2 a 1, que ficou conhecido como Maracanassu. O jogo é conhecido como Maracanassu, derivado de uma expressão latina, em espanhol, Maracanassu, usada pelos adversários para provocar os brasileiros. O silêncio tomou conta do Maracanã às 16 horas e 50 minutos do dia 16 de julho. Já a Copa de 1954, foi realizada na Suíça. Foi a quinta edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol, que ocorreu de 16 de junho até 4 de julho. Em comemoração ao 50º aniversário da FIFA. Dessa vez foi 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição. Sendo 11 delas europeias. Esta edição foi a que teve a maior média de gols de todas as Copas, com 140 gols em 26 partidas, uma média de 5,38 gols por partida. Em quarto lugar Uruguai. Já em terceiro lugar Áustria. Em segundo lugar Hungria. E o campeão dessa Copa foi a Alemanha Ocidental, ganhando da Hungria no placar de 3 a 2. Já a Copa de 1958, muito de vocês devem conhecer dessa vez a Copa foi sediada na Suécia. Foi a sexta edição. Ocorreu de 10 de junho até 29 de junho de 1958. As partidas foram realizadas nas cidades de Boras, Eskilstun, Estocolmo, Gotemburgo, Halmista, Helsingborg, Malmo, Norcopen, Orebro, Sandviken, Solna, Udevala e Vasteiras. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição. Sendo 12 delas europeias dessa vez, e 4 americanas. Em quarto lugar Alemanha Ocidental. Em terceiro lugar França. Em segundo lugar Suécia. E em primeiro lugar o primeiro título da nossa seleção brasileira, Brasil campeão em cima da Suécia no placar de 5 a 2, foi também a Copa que o mundo conheceu nosso rei do futebol nosso querido Edson Arantes do nascimento nosso Pelé. Que tinha apenas 17 anos. A Copa de 1962 foi realizada no Chile e essa seria a sétima edição da Copa do Mundo, que ocorreu de 30 de maio até 17 de junho. Tendo partidas realizadas nas cidades de Arika, Rancagua, Vinha del Mar e Santiago, no NOA. Teve 16 seleções, sendo 10 delas europeias, as seleções da Bulgária e da Colômbia faziam sua primeira participação na competição. No jogo União Soviética, e Colômbia foi marcado pelo único gol olímpico em Copas do Mundo até hoje. Em quarto lugar, Iugoslávia. Em terceiro lugar, Chile. Em segundo lugar, Tecoslováquia. E o campeão pela segunda vez seguida a nossa seleção brasileira. Brasil bicampeão mundial que ganhou no placar de 3 a 1, já em 1966, foi realizada na Inglaterra, foi a oitava edição que ocorreu de 11 de julho até 30 de julho. Tendo partidas realizadas nas cidades de Birmingham, Liverpool, Londres, Manchester, Middlesbrough, Sheffield e Sunderland. Também teve 16 seleções na Copa do Mundo. Sendo que 10 delas europeias, 5 americanas e uma 1 asiática. As seleções da Coreia do Norte e de Portugal fizeram sua primeira participação na competição. A Inglaterra foi escolhida como anfitriã pela FIFA em agosto de 1960 para celebrar o centenário da The Football Association, a mais antiga associação de futebol do mundo, que ocorreu em 1963, em quarto lugar, União Soviética. Em terceiro lugar, Portugal. Em segundo lugar, Alemanha Ocidental. E campeão dessa vez foi anfitriã a Inglaterra, que ganhou no placar de 4 a 2 na prorrogação. A Copa de 1970, seria a última do nosso Rei Pelé que foi realizada no México. Essa foi a nona edição, que ocorreu de 31 de maio até 21 de junho. Tendo partidas realizadas nas cidades de Guadalajara, León, Cidade do México, Puebla e Toluca. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo nove delas europeias, cinco americanas, uma asiática e uma africana. As seleções de El Salvador, Israel e Marrocos faziam sua primeira participação na competição. Esta Copa ficou marcada por vários lances geniais de Pelé que não terminaram em gol, como uma cabeçada defendida pelo goleiro inglês Gordon Banks e que ficou conhecida como a defesa do século, o chute de antes do meio de campo contra o goleiro Victor da Tecoslováquia que ficou conhecido como o gol que o Pelé não fez, também foi a primeira Copa no mundo a ter transmissão no Brasil de uma Copa do Mundo. Em quarto lugar, Uruguai. Em terceiro lugar, Alemanha Ocidental. Em segundo lugar, Itália. E campeão da Copa do Mundo em primeiro lugar Brasil. Ganhando da Itália no placar de 4 a 1. Já em 1974, a Copa do Mundo foi realizada na Alemanha Ocidental. Foi a décima edição da Copa. Que ocorreu de 13 de junho até 7 de julho. A competição teve partidas realizadas nas cidades de Hamburgo, Hanover, Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Berlim Ocidental, Munique e Estugarda. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição. Sendo 9 delas europeias, 5 americanas, 1 africana e 1 oceânica. As seleções da Alemanha Oriental, da Austrália, do Haiti e do Zaire faziam sua primeira participação na competição, sendo a participação dessa última marcada por muitas polêmicas dentro de campo durante a Copa. Em quarto lugar, Brasil. Em terceiro lugar, Polônia. Em segundo, Holanda. E em primeiro lugar, Alemanha Ocidental. No placar de 2 a 1 contra a seleção da Holanda. Já a Copa de 1978, a Copa foi realizada na Argentina. Essa foi a que mais teve polêmicas, essa foi a 11ª Copa do Mundo. Teve 16 países. Em quarto lugar, Itália. Em terceiro lugar ficou Brasil. Já em segundo lugar ficou Holanda. E em primeiro lugar ficou a Argentina. Esta Copa ficou marcada também por ter sido a única em que a seleção que terminou em terceiro colocado, neste caso, o Brasil, não recebeu nenhuma medalha. Muitos dizem também que a Copa de 78 foi comprada para a Argentina. Por conta da ditadura militar, na época o presidente Jorge Rafael Videla iria fazer de tudo para a Argentina ser campeã. A Argentina ganhou em cima da Holanda no placar de 3 a 1, na prorrogação. E quem deveria ter ganhado essa Copa? Era para ter sido o Brasil que tinha uma seleção muito boa. A Copa de 1982, foi na Espanha. Foi a primeira a contar com 24 seleções, entre elas várias estreantes. A seleção brasileira, comandada por Tele Santana com futebol ofensivo e goleador conquistou a Espanha era a favorita a ganhar essa Copa além de encantar o mundo. Em quarto lugar, França. Em terceiro lugar, Polônia. Em segundo lugar, Alemanha Ocidental. E em primeiro lugar sendo campeão pela terceira vez a Itália, que também eliminou a seleção brasileira. A Itália ganhou no placar de 3 a 1 contra a Alemanha Ocidental. Já a Copa de 1986 foi realizado novamente no México. Foi a 13ª Copa do Mundo disputada, e contou com a participação de 24 países, divididos em 6 grupos de 4 participantes, a Copa de 1986 seria disputada na Colômbia. Porém, os graves problemas econômicos, impediram os colombianos de serem os anfitriões do torneio. A FIFA ofereceu a Copa para o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá, em 1982, mas os governos desses três países recusaram. Então, o Mundial foi aceito pelo México, escolhido em 1983 para cedí-lo mais uma vez. Nem mesmo os terremotos um ano antes puseram em risco a realização da Copa. Em quarto lugar, Bélgica. Em terceiro lugar, França. Em segundo lugar, Alemanha Ocidental. E em primeiro lugar, Argentina. Ganhando no placar de 3 a 2, tendo Diego Maradona eleito o melhor jogador da competição. Já a Copa de 1990, foi realizado na Itália. Essa foi a 14ª edição da Copa do Mundo. Ocorreu de 8 de junho até 8 de julho, tendo partidas realizadas nas cidades de Milão, Roma, Nápoles, Turim, Bari, Verona, Florença, Calhari, Bolonha, Udine, Palermo e Gênova. A Itália foi o segundo país a sediar a competição por duas vezes, o primeiro foi o México, quatro anos antes. Em quarto lugar, Inglaterra. Em terceiro lugar, Itália. Em segundo lugar, Argentina. E em primeiro lugar sendo campeão Alemanha Ocidental. Pelo placar 1 a 0, um detalhe a Argentina eliminou o Brasil nas oitavas de finais, para a tristeza muito grande de todos os brasileiros, sendo eliminado pelo seu maior rival. Já a Copa de 1994 foi realizado nos Estados Unidos. Essa foi a 15ª edição. Sendo o primeiro mundial a ser realizado neste país. Apesar da pouca tradição norte-americana. Foi este mundial que bateu todos os recordes de público, mantidos até os dias de hoje. Foram 24 participantes dessa Copa do Mundo. A edição foi aberta no estádio Soldier Field, em Chicago, no dia 17 de junho, com direito à performance de Diana Ross. O Brasil com um grupo muito unido liderado pelo polêmico craque Romário e Bebeto. Em quarto lugar, Bulgária. Em terceiro lugar, Suécia. Em segundo lugar, Itália. E em primeiro lugar sendo campeão pela quarta vez à seleção brasileira. No placar de 0 a 0 no tempo normal, e tendo uma disputa de pênalti muito emocionante. O Brasil ganhou de 3 a 2 nos pênalti, levando o treta campeonato. O título do Brasil foi comemorado também como uma homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna, falecido em 1º de maio daquele ano. E também o Brasil não conquistava um título da Copa há mais de 24 anos. Já a Copa de 1998, foi sediado na França. Essa foi a 16ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol, e a última do século também. E a primeira a contar com 32 seleções. A Copa começou no dia 10 de junho e foi até 12 de julho. A França sediava pela segunda vez uma Copa do Mundo. Tendo partidas realizadas nas cidades de Saint-Denis, Marseille, Paris, Lens, Lyon, Nantes, Toulouse, Saint-Étienne, Bordeaux e Montpellier. Teve 15 seleções europeias, 8 americanas, 5 africanas e 4 asiáticas. O Brasil que vinha com uma base forte da Copa de 94, era favorito para ganhar essa Copa. Só que eles não contavam que a França vinha também muito forte, principalmente pelo seu craque Zinedine Zidane. Em quarto lugar Holanda. Em terceiro lugar Croácia. E em segundo lugar Brasil. E em primeiro lugar ganhando dentro de sua casa França, que ganhou no placar de 3 a 0. Além de Romário fica fora da Copa dias antes com uma lesão. A final da Copa do Mundo Brasil e França. Teve uma polêmica envolvendo o jogador Ronaldo Fenômeno. Horas antes de começar o jogo Ronaldo estava concentrado junto com o resto do elenco no hotel, quando passou mal. Uma hora antes do jogo todas as televisões falavam que Ronaldo estava fora da final. Até que uma nova lista dos nomes dos jogadores foi entregue que aparecia Ronaldo na lista. A verdade que Ronaldo não tinha as mínimas condições de jogar aquela final. Tanto que ele fez um jogo muito apagado. Talvez se Romário tivesse ido para a Copa a história poderia ter sido outra, e se Ronaldo também não tivesse passado mal. Já a Copa de 2002, foi realizado em dois países. Coreia do Sul e Japão. Essa foi a 17ª edição da Copa do Mundo, que reuniu 32 equipes entre 31 de maio a 30 de junho. Foi a primeira vez que dois países sediaram unidos o evento. Também foi a primeira vez que três seleções, França, Japão e Coreia do Sul, estavam classificadas automaticamente, e a primeira vez que uma edição da Copa não aconteceu na Europa ou nas Américas. Foi a última edição do evento onde o campeão anterior do torneio garantia vaga direta na edição seguinte da competição. A França, campeã da edição de 1998, foi a última privilegiada por este sistema. A partir do final deste Mundial, a seleção campeã, no caso, o Brasil, teria que garantir vaga na próxima competição jogando as eliminatórias, tendo somente o país sede do próximo Mundial vaga garantida. Em quarto lugar, Coreia do Sul. Em terceiro lugar, Turquia. Em segundo lugar, Alemanha. E em primeiro lugar sendo campeão pela quinta vez levando o penta para casa a nossa seleção brasileira, ganhando no placar de 2 a 0 sobre a Alemanha, tendo uma falha grotesca do goleiro Oliver Kahn. Foi a Copa que o Brasil teve o 100% em toda a competição, não perdendo nenhum jogo. E também Ronaldo, Rivaldo, e Ronaldinho Gaúcho tendo atuações maravilhosas dos três craques. Em 2006, a Copa do Mundo foi realizada na Alemanha. Foi a 18ª edição da Copa do Mundo FIFA. Pela segunda vez a Alemanha foi o país sede, a primeira vez foi no ano de 1974, como Alemanha Ocidental, e o único pré-classificado. Pela primeira vez na história do campeonato, o campeão do torneio anterior, no caso, o Brasil, precisou disputar as eliminatórias para poder defender o direito de participar no torneio. 32 países participaram na Copa de 2006. A decisão de confiar à Alemanha a organização do torneio foi controversa, já que se esperava que o campeonato ocorresse na África do Sul. Os outros países candidatos à organização eram Inglaterra, Marrocos e Brasil. A seleção brasileira de futebol era a grande favorita do torneio, em parte por ter ganhado a anterior Copa do Mundo e a Copa das Confederações FIFA um ano antes. Equipes como a seleção argentina, seleção inglesa e a seleção italiana também eram consideradas grandes favoritas. Apesar de ter sido a vice-campeã na última Copa e jogar em casa, a seleção alemã não era favorita. Em quarto lugar, Portugal. Em terceiro lugar, Alemanha. Em segundo lugar, França. E em primeiro lugar, Itália. O placar no tempo normal foi 1 a 1, e na disputa de pênalti foi 5 a 3 para a Itália. E também tendo um momento polêmico em que o jogador Zinedine Zidane deu uma cabeçada no jogador Materazzi. E com isso encerrando sua carreira de forma lamentável pela seleção francesa. Já a Copa de 2010, foi realizado na África do Sul. Essa foi a 19ª edição da Copa, que ocorreu no dia 11 de junho até 11 de julho. Tendo partidas realizadas em 9 cidades. Para participar desta edição teve 13 delas europeias, 8 americanas, 6 africanas, 5 asiáticas, contando com a Austrália, e 1 oceânica. As seleções da Sérvia e da Eslováquia faziam sua primeira participação na competição como países independentes. Em quarto lugar, Uruguai. Em terceiro lugar, Alemanha. E em segundo lugar, Holanda. E em primeiro lugar sendo campeão pela primeira vez, Espanha. Que apresentou um futebol rápido e envolvente. Ganhando no placar de 1 a 0. A Copa de 2014, foi sediada no Brasil. Foi a 20ª edição deste evento esportivo. Anfitrião da competição pela segunda vez. Com 12 cidades-sedes. A Copa do Mundo começou no dia 12 de junho e terminou em 13 de julho. A edição de 2014 foi a quinta realizada na América do Sul, depois de a Argentina ter sediado o torneio pela última vez no continente em 1978. O Brasil foi a segunda e última sede do torneio mundial escolhida através da política de alternância de continentes, que foi iniciada a partir da escolha da África do Sul como a sede da edição anterior. De acordo com estatísticas da FIFA, esta foi a Copa mais poluente da história, 2,72 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono, mas, ao mesmo tempo, a mais sustentável. Os estádios construídos ou modernizados para a Copa adotaram tecnologias para aproveitar a água de chuva, a radiação, fontes renováveis de energia e iluminação de baixo consumo. Em quarto lugar, Brasil. Em terceiro lugar, Holanda. Em segundo lugar, Argentina. E em primeiro lugar, Alemanha. Ganhando no placar de 1 a 0 na prorrogação. Essa também foi a Copa para se esquecida pelos brasileiros, o Brasil sendo eliminado de forma humilhante pela Alemanha no placar de 7 a 1, e assim como em 1950, Maracanã tinha virado um maracanaço, o mineirão se tornou um mineiraço. Essa foi a Copa para esquecer de nossas memórias. Já a Copa de 2018, foi sediado na Rússia. Foi a vigésima primeira edição. Essa era a primeira vez que a Rússia sediava uma Copa do Mundo. E com 11 cidades-sedes. Começou a ser disputado em 14 de junho e terminou em 15 de julho. A edição de 2018 foi a primeira realizada no leste europeu, a décima primeira realizada na Europa, depois de a Alemanha ter sediado o torneio pela última vez no continente em 2006. Esta edição da Copa do Mundo na Rússia teve, a Universidade de Verão de 2013 e os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, que também foram realizados em território russo, foram os primeiros eventos esportivos de importância mundial realizados no país desde os Jogos Olímpicos de Verão de 1980, 1980, esta Copa entrou para a história por ter sido a Copa do Mundo mais cara da história até então, com um custo total de 14,2 bilhões de dólares. Em quarto lugar, Inglaterra. Em terceiro lugar, Bélgica. Em segundo lugar, Croácia. E em primeiro lugar ganhando a Copa do Mundo pela quarta vez, e mostrando um futebol ofensivo e bastante envolvente, a seleção da França, que ganhou no placar de 4 a 2, e sendo a última a ganhar uma Copa no Mundo até agora. E a Copa de 2022 galera, quem vai ganhar a Copa desse ano? Deixe aí nos comentários quem vai ganhar essa Copa do Mundo. O que eu posso dizer para vocês que o Brasil chega mais forte nessa Copa, vamos ver o que essa garotada nova tem o que apresentar. A Copa de 2022, será realizada no Catar. Será a 22ª edição deste evento esportivo. O campeonato será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro, a primeira vez em que é disputado no final do ano. A edição de 2022 será a primeira realizada no Oriente Médio e a última a ter o formato de 32 equipes, já que a competição terá uma mudança no formato e número de equipes na edição de 2026, onde será sediado no Canadá, Estados Unidos e México, passando para 48 equipes. Agora vamos ver na ordem de todos que já ganharam a Copa do Mundo. Em oitavo lugar, com apenas um título de 2010, a seleção da Espanha. Em sétimo lugar, com apenas também um título de 1966, a seleção da Inglaterra. Já em sexto lugar, com dois títulos de 1930 e 1950, a seleção do Uruguai. Em quinto lugar, com dois títulos também, de 1998 e 2018, a seleção da França. Em quarto lugar, com dois títulos de 1978 e 1986, a seleção da Argentina. Já em terceiro lugar, com quatro títulos de 1934, de 1938, de 1982 e 2006, a seleção da Itália. Em segundo lugar, com quatro títulos de 1954, de 1974, 1990 e 2014, a seleção da Alemanha. E em primeiro lugar a seleção que lidera, a que conseguiu mais títulos, a nossa seleção brasileira com cinco títulos de, 1958, de 1962, 1970, de 1994, e a última vez que formos felizes a de 2002. Será que nessa Copa vamos conquistar a sexta estrela? Deixe aí seus comentários galera! Por hoje é só pessoal! Não esqueça de deixar seu like, esse vídeo deu muito trabalho de fazer. De se inscrever no canal, e compartilhar esse vídeo, e vamos juntos rumo a Copa de 2022. Até mais!